Pois é, nunca pensei que fosse acontecer comigo Não sei se é amor demais ou se é castigo Logo eu, um caboclo gruto metido a machão Tive que pegar o meu violão pra cantar o que estou sofrendo Na vida a gente perde, a gente ganha Às vezes parte, às vezes apanha É paixão que machuca demais Por isso agora eu tô com a cabeça enfiada na minha Eu tô pensando de noite na menina Eu tô sofrendo igual um cachorro sem dono Ai, meu Deus, como é triste o abandono Eu tô com a cabeça enfiada na minha Eu tô pensando de noite na menina Eu tô sofrendo igual um cachorro sem dono Ai, meu Deus, como é triste o abandono Eu tô Logo eu, um caboclo gruto metido a machão Tive que pegar o meu violão pra cantar o que estou sofrendo Na vida a gente perde, a gente ganha Às vezes parte, às vezes apanha É paixão que machuca demais Por isso agora eu tô com a cabeça enfiada na minha Eu tô pensando de noite na menina Eu tô sofrendo igual um cachorro sem dono Ai, meu Deus, como é triste o abandono Eu tô com a cabeça enfiada na minha Eu tô pensando de noite na menina Eu tô sofrendo igual um cachorro sem dono Ai, meu Deus, como é triste o abandono Eu tô com a cabeça enfiada na minha Eu tô pensando de noite na menina Eu tô sofrendo igual um cachorro sem dono Ai, meu Deus, como é triste o abandono Eu tô com a cabeça enfiada na minha Eu tô pensando de noite na menina Eu tô sofrendo igual um cachorro sem dom Ai, meu Deus, como é triste o abandono Eu tô Sofrendo eu tô